Música Segundo o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, com base no Censo Educacional de 2015, 3 milhões de crianças e adolescentes brasileiros estão fora das escolas e quase 1 milhão possui 17 anos. Na cidade de Jacareí, o número de matrículas entre alunos de 14 e 17 anos também cai, confirmando a evasão escolar. Então, na verdade, a evasão escolar no período do ensino médio, nesse tipo de ensino, ela é uma situação que não é característica só do município de Jacareí, porque nessa faixa etária os jovens começam a trabalhar, alguns precisam ajudar na renda familiar, então isso acaba contribuindo um pouco para a questão da evasão escolar. Entre motivos de evasão nas escolas, além da necessidade de trabalhar, falta de interesse e gravidez na adolescência, a distância e a dificuldade de transporte também aumentam os números. No centro de Jacareí, por exemplo, são relatados casos de alunos que abandonam as escolas por morarem em lugares distantes. Por esse motivo, a escola professora Laura Augusta de Carvalho Rosas, situada no bairro Parateí do Meio, na zona rural do município, é um exemplo de como combater a evasão escolar. Exatamente, era muito distante, não tinha como eles irem todos os dias, mesmo tendo o transporte, ficava muito difícil essa locomoção. Então agora a clientela fica perto, também temos o ônibus que vem, traz, isso também facilita bastante, porque pega na porta de casa, traz para a escola, devolve na porta de casa, então a evasão é mínima. A questão do jovem mesmo, a idade da adolescência, é uma idade mais difícil, mas o que causa mais impacto mesmo na questão da evasão escolar para o ensino médio, que é nessa faixa etária dos 15 aos 17, é realmente a questão de se adequar às realidades sociais que a família precisa, essa que é a maior dificuldade. Além disso, a diretora do Centro de Informações da Diretoria de Ensino de Jacareí, Daniela Paulucci, explica que os alunos são recuperados através do projeto Busca Ativa. A Secretaria de Estado da Educação, ela tem um projeto chamado Busca Ativa, que na verdade a gente está atrás dos jovens entre 15 e 17 anos, que estão fora da escola. Existe um chamado, né, para que esse jovem venha para a escola, termine a sua escolarização e ele volte a estudar. Não importa em qual série ele parou, se ele precisar de diurno, de noturno. A gente também tem a educação de jovens e adultos, né, que é a EJA. O pessoal antigamente costumava chamar de supletivo, né. Então a educação de jovens e adultos, ela também serve para esse jovem que parou de estudar há muito tempo, para que ele volte e consiga terminar a escolarização e adequar melhor ao seu horário de trabalho, né. Então a gente está pronto para recebê-los e a gente quer que esses jovens voltem para a escola. Esse que é o objetivo do Busca Ativa. Eu tenho a frequência dos alunos de todos os dias. Então quando eu vejo que um aluno está faltando, por exemplo, por exemplo, ele faltou dois dias, eu já corro atrás, eu vou saber o que aconteceu, por que eles estão faltando, sabe. E eu já tento, já mando, tenho notificações, já mando para eles virem para a escola, o que está acontecendo, a gente corre atrás. Então eles vêm muitas vezes, eles falam, nossa, mas eu faltei só, um dia a senhora já está mandando. Daí eu falo assim, não, porque a sua presença na escola para a gente, faz muita falta, a gente precisa de vocês na escola. Na escola professora Laura Augusta, outro fator que diminui a evasão escolar são os cursos oferecidos de RH, Departamento Pessoal, Informática e Agricultura. Para mim, na verdade, eu comecei a pensar comigo mesmo. Falei assim, ah, vou desistir da escola, vou começar a trabalhar, mas depois eu parei para pensar e falei assim, mas espera aí, para mim ter um serviço justo, é bom, para ganhar mais assim, eu preciso ter o meu estudo completo, né? Aí eu falei assim, então vou voltar. Ah, eu estava cansado já, porque eu vim na escola só para bagunçar, aí eu falei que nem ia vir mais. Aí a Eliane foi, não quis deixar eu parar. Aí por causa dela também, dos meus pais, eu continuei estudando. Para aquelas pessoas que pensam em desistir, eu falo que nunca desiste, porque o meu pai fala uma coisa, como eu esqueço a outra. Ó, se eu tivesse como voltar tudo ao passado para mim, voltar a estudar, eu falaria de tudo, porque hoje um serviço não é fácil aqui, porque hoje um serviço assim de R$ 1.500 é pouco ainda, porque hoje nós estamos nessa crise do Brasil aqui, de muito prefeito corrupto, essas coisas assim, entendeu? Mas eu falo mesmo que não desiste da escola. O máximo que você aproveitar, aproveita na escola aqui. Música Música Legenda Adriana Zanotto